Música Joqueta levantou cedo, fez a sua obrigação Chamou José Correia, que é seu filho peão Concei a rei os cavalo, vamos ter o servição Vamos pegar o bai preto, que é liso que nem sabão O rei a rei os cavalo, deixou todo em condição Pois o laço na garopa, apertou bem o xixão Caminhava pai e filho, Joqueta foi no brancão O José todo garboso, montado no gavião Na fazenda do herreira, que foi atrapalhação Na recolhida do gado, na chegada do portão O pôr refogou mangueira, a ribote e o rojão Saiu rasgando saroma, Samoitano, Serradão Música Se é correia, abri o laço, solto a rédea do gavião No prazo de pouco escudo, enfiou o laço na mão Foi tanta velocidade, que perdeu a direção O laço passou no toco, todos três caíram no chão Música O boi quebrou o pescoço, José machucou a mão O cavalo arrebentou, a veia do coração Botando o sangue pra venta, despegou logo no chão Aqui tem-lhe na história, no meu querido gavião Música